Então, meus amores, vamos dar início aí ao nosso puxa-saco, né? Já separei aqui o meu barbante vermelho da marca Ponta Firme, em ordem 6. Vou iniciar o corpo do meu puxa-saco com ele, tá? O puxa-saco vai ser mais uma peça aí pra agregar o meu kit da Minnie, tá? Esse aqui é o porta-pano de prato, a videoaula dele já está disponível aqui no canal, vou deixar o link aí pra vocês, tá? Tá em duas aulas, a aula da aplicação da cabecinha da Minnie e a aula do corpinho do porta-pano de prato, tá? Então, bora lá. Vou pegar aqui o meu fio vermelho, já dei a minha primeira laçada inicial, vou fazer um total de 64 correntinhas, fiz a primeira, a segunda, terceira, e vou fazer um total de 64 correntinhas. Fiz aqui as 64 correntinhas, ó, eu vou pegar o meu cordão com muito cuidado, gente, pra, observando aqui o lado direito das minhas correntinhas, ó, vou vir até a primeira aqui onde eu fiz, ó, vou virar aqui pra ficar direito com direito, dessa forma, e aqui, ó, eu vou prender com ponto baixíssimo, tá? Vou puxar aqui o meu fio, tem que tomar cuidado pra ficar na parte certinha aqui do fechamento do cordão do direito com direito, tá? Pra que o nosso puxa-saco não fique torto na hora que você estiver fazendo. Então, bora lá. Unir aqui com ponto baixíssimo, eu vou subir uma, duas, três correntinhas, vou laçar o meu fio, vou vir na próxima correntinha e vou fazer um ponto alto. Então, eu fiquei com um total de dois pontos altos. Vou fazer duas correntinhas de separação, laço o meu fio, vou contar aqui, ó, na base, uma, duas, sempre observando o lado direito da minha correntinha, tá? Do meu cordão de correntinha. Uma, duas correntinhas eu vou pular, na terceira eu vou fazer um ponto baixo. Por que que vocês têm que observar em pegar o lado direito? Porque se vocês pegarem pelo esquerdo vai ficar, é, virado assim o seu ponto, tá? Então, vamos lá. Na próxima correntinha, um ponto alto. Novamente, eu vou fazer duas correntinhas de separação. Uma, duas, vou laçar o meu fio, vou pular duas na base. Uma, duas. Na terceira correntinha, eu faço um ponto alto. Venho na próxima, um ponto alto. Dessa forma, eu fiquei com dois pontos altos, um em cada correntinha de base. Vou fazer novamente duas correntinhas de separação, vou laçar, vou pular um, dois, duas correntinhas na base, na terceira eu vou fazer um ponto alto. Gente, essa primeira carreira, ela não tem segredo, tá? Ela vai ser sempre assim, ó, dois pontos altos na base, um em cada ponto de base, separado por duas correntinhas, pulo duas correntinhas da base, na terceira eu inicio novamente. A gente vai fazer dessa forma por toda a volta do nosso puxa-saco, por toda a carreira. Cheguei aqui no final da minha carreira, eu fiquei com um total de 16 bloquinhos de dois pontos altos, separado por duas correntes. Ó, aqui tá as minhas duas últimas correntes da base. Vou fazer duas correntinhas de separação e vou vir aqui, ó, vou contar a primeira, segunda, terceira correntinha de baixo pra cima. Eu vou puxar e vou prender com ponto baixíssimo. Eu vou vir no próximo ponto alto, vou introduzir a minha agulha, puxar, vou fazer mais um ponto baixíssimo, porque eu preciso caminhar até esse espacinho aqui de duas correntinhas, tá? Então, eu venho novamente aqui dentro, ó, cheguei no meu espacinho de duas correntinhas, aqui eu vou levantar a próxima carreira. Então, vou fazer uma, duas, três correntinhas, equivalente a um ponto alto, laço o meu fio, venho aqui dentro novamente e faço um ponto alto. Dessa forma assim. Duas correntinhas de separação, uma, duas. Vou pular esses dois pontos de base, vou vir dentro do espaço de duas correntinhas e vou fazer dois pontos altos. Então, essa carreira, ela vai seguir dessa forma até o final dela, da seguinte maneira. Vão ser dois pontos altos dentro do espacinho de duas correntinhas. E nós vamos fazer duas correntinhas, pular o dois ponto alto de base e no espacinho seguinte, iremos fazer dois pontos altos. Não tem segredo, não tem mistério algum, tá? A gente vai fazer por toda essa carreira, vou chegar aqui no final, vou unir e volto com vocês. Cheguei aqui no final da minha segunda carreira, vou fazer novamente duas correntinhas de separação. Vou pular os dois na base, vou contar um, dois, na terceira correntinha eu vou prender com o ponto baixíssimo. Então, todas as vezes que a gente for finalizar as carreiras, nós iremos finalizar dessa forma. Nós vamos prender com o ponto baixíssimo no ponto de base, vamos seguir no próximo ponto, vamos caminhar aqui, ó, com o ponto baixíssimo, até chegarmos no espaçozinho da frente, tá? Então, todo o fechamento de carreira vai ser dessa maneira. E todas as carreiras nada mais é do que repetição da carreira anterior. Dentro do espacinho de duas correntinhas, nós vamos fazer dois pontos altos, depois fazeremos duas correntinhas de separação, pulo os dois pontos de base, venho aqui no próximo espacinho e vou fazer dois pontos altos dentro do espacinho de duas correntinhas, tá? Dessa forma aqui, ó, da mesma forma que fizemos na carreira anterior, vamos fazer na carreira seguinte. E vamos sempre fechar assim, quando chegarmos aqui no final da carreira, vão ser dois pontos altos aqui dentro do espacinho, duas correntinhas, vou unir aqui com o ponto baixíssimo, vou caminhar até chegar no próximo espacinho, tá? Com o ponto baixíssimo e levantar a próxima carreira. Eu estou na terceira carreira do meu puxa-saco, eu vou fazer aqui um total de vinte e oito carreiras, tá? Todas são repetições. Então, vocês fazem aí a vinte e oito carreiras de vocês, caso vocês queiram um puxa-saco menor, você faz menos quantidade, se você quiser um puxa-saco maior, você faz mais quantidade, tá certo? Então, vou dar início aqui, finalizar as minhas vinte e oito carreiras e volto com vocês aí no final. Prontinho, chegando aqui, ó, no final da minha vigésima oitava carreira, eu vou fazer as duas correntinhas de separação e vou vir aqui, ó, e vou prender com ponto baixíssimo, tá? Vou caminhar aqui pro próximo, puxei o meu fio, vou cortar e já vou trocar de cor, porque eu já vou tá utilizando o barbante preto da marca Ponta Firme, em ordem número seis, tá? Como eu falei pra vocês, vocês podem fazer menor aí o corpinho do seu puxa-saco, tá? Aqui eu fiz vinte e oito carreiras, ficou dessa forma aqui. Deixa eu pesar aqui pra vocês verem quanto de barbante eu já utilizei até esse momento, tá? Deixa eu ligar aqui a minha balança. Olha, menina, cento e vinte e sete gramas pra confeccionar o corpo do puxa-saco. Super econômico, dá pra vocês estarem utilizando aí com a sobrinha de vocês, tá? Sobrinha de barbante, na cor que você tiver, você pode tá trocando a cor de base e depois só fazendo a aplicação da Minnie aí, tá? Agora, eu vou medir pra vocês verem qual tamanho tá ficando. Lembrando que é no meu ponto, tá, gente? Pode dar uma alteração aí de acordo com o ponto de vocês. Então, deixa eu medir aqui, ó. Meu puxa-saco com vinte e oito carreiras, já tá ficando com quarenta centímetros de comprimento. Dezesseis bloquinhos de dois pontos altos separados por duas correntes. Quinze centímetros de largura, tá? Agora, eu vou pegar o meu barbante preto pra gente fazer aí a nossa última carreira nas laterais aqui, ó. Tá? Vai ser uma carreira do preto em cima e embaixo. Então, tudo que eu fizer aqui, você vai fazer também do outro lado, tá certo? Então, bora lá! Posicionei aqui o meu barbante em qualquer um dos espacinhos de duas correntinhas, tá? Mas, de preferência, que fique pra trás essa parte que eu vou iniciar. Aqui, meninas, vocês podem estar utilizando o bico da preferência de vocês, tá? Eu vou utilizar um bico bem simples, que é o bico tombadinho, porque é o mesmo bico que eu utilizo de acabamento nos porta-panos de prato. E eu gosto muito de trabalhar com esse bico, é bem rapidinho, bem simples e bem fácil. Então, bora lá! Prendi o meu, minha linha aqui, o meu barbante, tá? Vou fazer, ó, duas correntinhas. Já tive aqui uma altura de um ponto alto. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui dentro do mesmo espaço e vou fazer mais três pontos altos. Um, dois, três. Eu fiquei aqui com um total de quatro pontos altos. Eu vou pular esse espacinho seguinte, vou vir aqui, ó, no meio dos dois pontos altos. E vou fazer um ponto baixo. Dessa forma. Se você quiser, você pode fazer aqui também, ó. Você pode vir aqui nesse espacinho. Acho que eu vou nesse espacinho, meninas. Vai ficar melhor pra não ficar repuxado o meu trabalho, tá? Então, vou vir aqui, ó, no próximo espacinho. Prendi com um ponto baixo. Duas correntinhas, já equivale a um ponto alto. E novamente, três pontos altos aqui dentro. Um, dois, três. Vou vir pro próximo espaço, prendo com ponto baixo, duas correntinhas. Volto aqui dentro do mesmo espaço e coloco mais três pontos altos. Um, dois, três. Venho no próximo espaço, prendo com ponto baixo, subo duas correntinhas de equivalente a um ponto alto. E novamente, dentro do espacinho, eu coloco mais três pontos altos. Vou fazer dessa forma, meus amores, por toda a minha carreira até chegar aqui novamente, tá? Observe que vai ficar um ponto assim tombadinho, tá? Então, são quatro pontos altos. Vou dar sequência aqui e já volto com vocês. Prontinho. Já fui aqui por toda a minha carreira. Cheguei aqui no final, onde eu iniciei. Vou prender aqui com ponto baixo. E vou pegar aqui, ó, na terceira correntinha de baixo pra cima. E vou prender com ponto baixíssimo. E cortando o meu fio, tá? Deixa eu só puxar aqui, vou cortá-lo, deixar uma pontinha pra gente fazer os arremates. Prontinho. Simples assim. É só o ponto tombadinho, depois eu faço o arremate aqui atrás com essas duas pontinhas que sobraram, tá? Ó, da mesma forma que eu fiz aqui, eu irei fazer do lado de cá, tá? Da mesma forma que eu fiz aqui, eu vou fazer do lado de cá. Então, eu vou dar continuidade aqui e volto com vocês. Prontinho. Finalizei aqui, ó, as minhas duas pontas, tá? Essa e essa. Agora, nós vamos fazer aqui uma alcinha pra prender aí o nosso puxa-saco, tá? Eu vou pegar aqui, ó, o fio nesses meus dois dedos. Vou passar aqui, ó, bem apertadinho, tá? Vou apertar bem, ó, vou passar uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. Vou passar mais uma, seis carreiras. Fiz as minhas seis voltinhas, eu vou pegar aqui o meu fio, ó, vou vir por trás da minha agulha. Vou puxar aqui pra frente e vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu solto as minhas voltinhas e vou cobrir aqui toda essa alcinha, ó, com pontos baixos. Então, eu só vou introduzir e vou puxar o fio, ó, puxo o fio pra frente e vou cobrindo ela toda dessa forma. Se você tiver aquela argola acrílica pequenininha, tá? Você pode tá utilizando, que é a própria pra esse tipo de trabalho. Mas, se você não tiver assim como eu, não tenho, então, a gente tem que criar, né? Vamos usar aí a nossa mente criativa e vamos fazer a nossa própria argola, que é a chamada argola falsa, tá? Então, não tem segredo, ó, é só a gente tá encapando todas as nossas alcinhas. Dá super certo, meninas, com ponto baixo, ó. Não tem uma quantidade exata, tá? Você vai cobrindo todas as suas voltas de fio. Se você quiser mais firme, só você puxar aqui, ó, ficar fazendo os pontos altos e puxando aqui pra trás, ó. Observe que vai fechar, tá vendo? Vai ficar mais firme aí a sua argolinha. Então, você continua até você cobrir... Peraí que agarrou aqui. Prontinho. Até você cobrir aí todas as suas voltas de fio. Prontinho. Cheguei aqui no final, ó, vou prender com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que eu fiz da minha argolinha. E ficou dessa forma aqui, tá? Agora, eu vou fazer aqui, ó, três correntinhas. Duas, três, equivalente a um ponto alto. Vou laçar o meu fio. Vou vir no próximo ponto alto de base e vou fazer um ponto alto. Laço o meu fio, venho aqui no próximo e faço um ponto alto. Fiquei aqui com três pontos altos. Vou fazer duas correntinhas, três correntinhas, perdão. Um, dois, três. Vou virar o meu trabalho, vou vir aqui no próximo ponto de base, vou fazer um ponto alto. Venho aqui no próximo e faço um ponto alto também. Prontinho. Agora, de acordo com o tamanho que você quer que fique essa sua alcinha, você vai fazer carreiras de ida e vinda de pontos altos, tá? Porque vai ser aqui, ó. A gente vai colocar bem no meio do nosso puxa-saco pra prender. Então, eu vou fazer aqui mais duas carreiras. Vou fazer um total de quatro carreirinhas e volto aí com vocês. Finalizei as minhas quatro carreiras. Já cortei o meu fio aqui, ó. Agora, eu vou pegar o meu puxa-saco. Eu vou tentar encontrar aqui o lado que eu iniciei esses pontos tombadinhos. Gente, eu fiz o acabamento aqui tão bem feito que eu não tô conseguindo ver qual foi o lado que eu iniciei. Esse aqui, encontrei. Foi bem aqui, ó. Então, eu vou utilizar esse lado como o fundo do meu puxa-saco, tá? Eu vou pegar aqui e vou contar. Eu tenho um espacinho, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, o que que eu vou fazer, ó? Vou ajeitar aqui e vou deixar esse, esse, esse. Três espacinhos. Bem aqui, ó, no quarto espacinho, vai ser aonde eu vou posicionar a minha alcinha, tá? Aqui, ó. Vai ser bem aqui. E eu vou costurar ela aqui, tá? Você pode tá costurando... Se você quiser colar, você pode colar também, mas eu não aconselho colar não, tá? Você pode tá costurando com agulha de tapeceiro ou até mesmo com agulha do crochê. Eu não tenho agulha de tapeceiro aqui no momento, então, eu vou ter que costurar com a minha própria agulha do crochê. Então, como que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar aqui esses dois pontos altos, essas duas voltinhas aqui, ó. E vou puxar o meu fio... Pra me amarrar ele aqui. Prontinho. Amarrei o meu fio. Agora, eu vou voltar aqui nele, nas duas alcinhas. Vou pegar aqui, ó, o ponto alto da minha alcinha lá, do puxa-saco, do meu prendedor. Com jeitinho, tá, gente? Eu tô na posição ruim aqui com o braço. Vou introduzir aqui, ó. Puxo o meu fio. Eita! Peraí. Puxo o meu fio. Faço um ponto baixo. Se você fizer essa costura aqui com a agulha de tapeceiro, fica mais fácil, tá, gente? Ó, introduzi novamente. Voltei no ponto alto aqui do meu prendedor. Puxei. Puxei. E prendo com o ponto. Agora, eu venho no terceiro, né? Porque são três pontos altos. Entro na minha alcinha aqui. Venho no ponto alto aqui do prendedor. Puxo o meu fio. Deixa eu tirar esse fio aqui pra trás. Prontinho. Já prendi aqui a minha alcinha. Agora, eu vou pegar aqui, ó. Vou passar o meu fio aqui dentro. E vou pegar essa ponta que ficou aqui, ó. Vou dar um nó pra prender melhor, tá? A minha alcinha. Depois, eu ainda vou pegar a minha cola quente. E vou colar um pouquinho aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Pro lado de dentro, tá vendo? Aí, pra não ficar solto assim, caindo, ó. Na hora que eu for colar a minha mini. Pra colar a minha aplicação. Eu vou consertar aqui, ó. Eu vou consertar aqui. E vou passar um pouquinho de cola aqui. E vou colar ele dessa forma. Pra ele ficar mais preso, tá? Esse é o modelo de alcinha, gente. Claro que vocês podem utilizar aí o modelo que você já tem o costume de usar, tá bom? Então, bora lá. Que agora nós vamos fazer o cordãozinho do nosso puxa-saco, né? Pra fechar. Esse cordão é muito simples. Você irá fazer um cordão com 85 correntinhas. Vão ser dois cordões, tá? E no final, aqui na ponta, você vai colocar uma pérola em cada ponta. Essa pérola aqui é a pérola número 8. É a pérola que eu utilizo pra trabalhar aqui com as minhas aplicações, tá? Então, é muito simples. É só você iniciar aqui, ó. E fazer um cordãozinho com 85 correntinhas, tá? Então, eu vou fazer aqui o meu segundo cordão. E volto posicionando com vocês. Pra gente poder dar sequência ao nosso trabalho. Prontinho. Já fiz aqui os meus dois cordões de 85 correntinhas cada. Já coloquei a minha pérola aqui na ponta de cada um. Deixa eu falar uma coisa com vocês aqui, gente. Ó. Eu achei que ficou muito grande essa alça aqui, tá? Eu achei que ficou muito grande. Então, se você quiser fazer menor, ok. Caso você fez pelo meu passo a passo e também achou que ficou estranho, ficou pescoçudo. Eu vou fazer assim, ó. Na hora que eu for colar, eu vou diminuir aqui ou costurar, tá? Eu vou baixar aqui mais um pouquinho, ó. E vou fazer dessa forma pra ficar só a argolinha pra fora. Assim. Vai fazer um volume aqui, mas não tem problema, tá? Eu vou fazer de um jeito que não vai dar tanta diferença, tá? Porque eu não gostei, gente. Ou então, vocês fazem apenas com uma carreirinha de ponto alto e prende aqui que vai ficar melhor do que como eu fiz aqui com quatro pontos altos. Porque com quatro carreiras. A princípio eu iria deixar solta assim, mas eu achei que ficou muito pescoçuda. Então, eu vou diminuir aqui, tá bom? E vou colar. Mas antes de eu diminuir, eu vou passar aqui o cordão junto com vocês das 85 correntinhas, tá? Sempre aqui, ó, da parte de trás, eu vou... É bom que com a pérola, já com a pérola, fica bem melhor. Então, você só vai fazer assim, ó. Entra e sai nos intervalos aqui, ó. Até chegar cá na frente, ó. Entra e sai. Entra e sai de um lado, tá? Vou pegar aqui agora, vou puxar. Vou vir com o outro cordão, o outro lado, perdão, do meu cordão. E vou fazer da mesma forma, ó. Vou entrar, vou sair, vou entrar, vou sair. A pérola ajuda muito nesse momento, ó. E aqui você vai ajeitando o seu cordão. Tá? Vou colocar aqui mais uma vez. Vou puxar aqui pra frente, no espaço da frente. E aqui também, no espaço da frente. Prontinho, tá? E aqui agora, gente, ó. É só franzir o nosso puxa-saco. E fazer o nosso lacinho, tá? Se você não quiser colocar aqui, ó, nessa primeira carreira, você pode colocar na segunda também. Tá bom? Então, bora lá. Eu vou aqui, ó, finalizar. Vou diminuir aqui, porque tá me incomodando esse pescocinho. Então, eu vou diminuir ele aqui. Vou franzir do outro lado. Vou fazer da mesma forma. E vou aplicar a minha mini. Vou colar a minha mini aqui no meio do meu puxa-saco. Gente, deixa eu falar pra vocês aqui sobre essa aplicação aqui maravilhosa, ó. Essa mini aqui, eu já tenho o passo a passo de como fazer a mini para aplicação, tá? Porém, lá no passo a passo, eu fiz ela maior, que é exatamente essa aqui. Tanto a mini quanto o laço. No passo a passo, é essa maiorzinha que foi pro porta-pano de prato, tá? Mas deixa eu explicar pra você que vai seguir a videoaula por aqui. Você pode seguir a videoaula, tá? Que eu vou deixar no link aí na descrição pra vocês. Mas, vocês observem o seguinte. Na videoaula, eu fiz a cabeça da mini com cinco carreiras, tá? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco carreiras com aumento. Já aqui, pra aplicação do puxa-saco, eu fiz com apenas três carreiras. A orelhinha, eu fiz com três carreiras lá na videoaula. Para essa mini menor, eu fiz com duas carreiras. Lá no passo a passo, eu explico pra vocês e até mostro as minas maiores e as minas menores, tá? A sequência é a mesma. A única diferença é na quantidade de carreiras. E no lacinho também. O lacinho é o mesmo da videoaula. A aplicação da pérola é a mesma. A única diferença são a quantidade de correntinhas iniciais pra fazer o laço, que vai determinar o tamanho do seu laço, tá? Esse aqui, eu iniciei com quinze correntinhas. Então, vocês acompanham aí a videoaula do nosso porta-pano de prato. Prepara a sua mini e deixa já prontinha. E agora, é o momento de fazer a aplicação, tá? Eu vou analisar aqui o meu puxa-saco. Vou posicionar a minha mini no meio do meu puxa-saco e vou colar. Você pode costurar também. Pra colar, você pode utilizar cola quente, linha de polipropileno, cola de silicone. O material que você tiver aí disponível. Se você não tiver nenhum material pra colagem, você pode tá costurando a mini aqui centralizada no meio do seu puxa-saco, tá? E pra você que vai utilizar cola, eu vou dar uma dica pra vocês como fazer pra que ao colar a sua mini aqui, você não corra o risco de colar o seu puxa-saco e prender tudo aqui, a cola fechar o lado de baixo. Ela tem que ficar solta, porque aqui é onde a gente vai colocar as sacolinhas, não é verdade? Então, deixa eu passar uma dica importante pra vocês antes da colagem, tá? Isso é pra quem vai trabalhar com colagem, independente de que tipo de cola seja. Deixa eu explicar pra vocês como que vocês podem tá fazendo. Eu pego, meninas, um plástico, tá? Um plástico. Dobro ele assim. Qualquer plástico que vocês tiverem aí. Dobro ele aqui e coloco dentro do meu puxa-saco. Eu faço dessa forma quando eu vou fazer qualquer tipo de colagem, até mesmo quando eu faço jogos de banheiro e eu tenho que fazer aplicação de flores na tampa do vaso, por exemplo, né? Pra não correr o risco de grudar na telinha da tampa do vaso. Tá? Então, eu faço dessa forma. Posicionei aqui o meu plástico dentro. Vou pegar aqui a minha aplicação, ó. Vou ver aqui qual é o lugar que eu vou colar direitinho, pra que não fique muito alta e não muito baixa. Posicionei aqui. Vou pegar a minha pistola. No meu caso, eu estou utilizando a cola quente, tá? Gosto muito de trabalhar com cola quente. É o que eu tenho disponível aqui. Então, a gente tem que utilizar o que a gente tem, tá? Então, ó. Vou vir aqui e vou começar a colar a minha mini. Depois a gente tira essa sobrinha de cola que fica, tá? Ó. Colei o meio. Agora, não tem segredo, gente. É só vocês utilizarem aí o processo de cola. Não vai correr o risco de vazar a cola pro outro lado, tá? Eu vou colar toda a minha mini aqui e também as minhas orelhinhas. Não vou deixar solta, tá? Vou colar aqui também. E aí, eu volto com o final aqui pra mostrar pra vocês o resultado de como que ficou o nosso puxa-saco. Prontinho. Nosso puxa-saco já está devidamente pronto. Coladinho aqui. Eita. Coladinho aqui, tá? Nossa aplicação. Agora, eu vou pesar ele aqui junto com vocês. Deixa eu tirar esse restinho de cola aqui com cuidado. Vou pesar aqui junto com vocês já com a aplicação já fechadinho. Deixa eu abrir aqui, tá? Pra mim pesar. Pra vocês perceberem o quanto que ele é super mega econômico, tá? Já pronto. Vamos ver quanto que ele ficou pesando. Deixa eu dobrar aqui. Deixa eu ligar aqui pra vocês. Ó. Meninas, 184 gramas foi o peso do nosso puxa-saco, tá? Já com a aplicação. 184 gramas. E aí está o nosso puxa-saco. Eu posicionei a mini pra colagem mais pra cima, tá? Eu não quis exatamente no meio. Eu gosto mais pra cima assim, ó. Porque quando fica pendurado na parede da cliente, fica mais visível mais pra cima, tá? Então, ó. Ficou dessa forma aqui. E vamos crochetar. Meninas, se você gostou, esse foi o nosso vídeo de hoje, né? Nossa videoaula, nosso passo a passo. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like aí pra nós. Compartilha aí com o pessoal. E bora produzir. Vamos montar os nossos kits aí. Utilizar as nossas sobras. E lucrar muito com essas peças, tá bom? Essas peças são peças vendáveis o ano todo. E deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Que maravilha que já fez aqui um kit de duas peças. Olha que coisa mais linda. Tá? Fiquem todos com Deus. Beijo, beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.